Fala aí galera, que é permitido para mais um vídeo do canal E hoje galera, estou aqui com o Caoa E hoje eu subi esse e também o editor Da Bikini Ele foi demitido Foi demitido Agora ele está junto com o Caoa E também estão aí gravando com o Caio Lucas Então o canal dele é ótimo Ele só fez isso por causa que a gente vai jogar no ar Então, inscreva no canal dele Se não der para me colocar o link no canal dele Eu escrevo o nome dele Para vocês pesquisarem lá É craí mesmo Galera, senão vocês vão ficar errando Já no começo do vídeo, já deixa o like Galera, voltamos aqui com o vídeo Estamos aqui com o Caoa Com o spinner raro dele Só se vejam, safado E eu vou comprar mais caras do aniversário Galera, estamos aqui na parte 2 do vídeo Como eu prometi Vocês já, desde o começo do que eu lancei o vídeo Vocês já meteram o tempo de lá Então galera, por favor Ajudem o canal Então, bora começar Vai Vai Espera aí Um, três Três, três segundos Um, dois, três E vai Ok, isso eu fiz Você vai estragar o spinner É a guerra Para ver quem gira mais Espera aí Guerra e o spinner é depois Na última Bora, bora Um, dois Um, dois, três E vai Não, o meu já até prendeu o sangue Eu meti o dedo Mas já está ficando dentro Não, velho, já perdi Eu já perdi Já perdi Entendeu, galera? Gente, espera aí Só se toca Só se toca É fazer o menor Ou é quem gira mais Eu dou É o menor É quem gira mais Esse ralamento está aí Não Esse ralamento está fora Olha aqui Ó Então o que? Esse ralamento está fora não É que nem o meu outro Se eu lembro Você só tem que apertar Não, o ralamento está fora Esse aqui é só tão lindo Porque a gente está aberta um pouco Para não ficar No espinho Entendeu? O que está saindo é Os pés Os pés Aí quando sair vai dar para colocar Galera, amanhã eu vou comprar Mais dois espinhos Isso aí Vocês vão já ficar ligadinho É, amanhã é terça Amanhã a gente vai comprar Dois espinhos Gente, quantos horas vocês tem? 60? Hoje eu tenho 20 Às vezes você tem 20 Então Não mesmo para comprar um raro Não, velho Para comprar um raro vai ser uns 40 reais Não, é só 30 Não, não Aí vai demorar Só se for no geológico Aí vai demorar outro Não, eu comprei Me camelo Eu vou por 30 reais Quem disse que eu vou me camelo Eu sou foda Vai, agora é a batalha final Calma, já ganhou Um, dois, dois, três Três Um, dois, três Mara, meu sangue prende, velho Tem isso aqui Vai, ó Eu, Davi Você pode ser classificado já Não, foi não Ah, tô bom Eu vou iniciar Um, dois, três Pra aí Um, dois, três E, já Vai Depois dessa batalha final A gente vai fazer a batalha Quem faz as manolas Mas eu te peço com a espina Oh, não pode ser um foda Oh, porcaria Bateu no Samu Não pode É, pode girar Mas Ah, Benning Eu sou Mano, só eu que quero atacar Esse porcaria Eu não quero Eu só quero que Pode parar a espina Mano, caiu Oh, mano Câmera minha Câmera minha já tá deitada Fogado Fogado Vem cá Não, bateu a mão, filho Não, para de guerra Para de guerra Não, agora vai ter que bater mesmo Ah, Benning Que aquela que está comigo Já acabou Eu tirou o espina com o meu, filho Já tava Tinha parado Você girou o espina com o meu Pode parar Eu ganhei O Davi ganhou Mas ele nem batalhou Manobras Gente, eu vou perder Vai gravar não Calma, já vai perder Tive É, só assim Mano, eu vou precisar Nossa, velho Gente, manobra Oh, espina é o dançador Oh Oh, espina é o equilibrador Ele tá indo pro lado Ele tá indo pro lado Mas ele não cai Olha isso, gente Ah, porcaria Agora ele cai na mente Olha aqui, ó Olha aqui, ó, gente Oh, oh Olha essa manobra Júpiter Agora tem outra manobra Espera, eu vou comprar mais dois amanhã Só não vou cagar com isso Agora eu só vou girar com isso Esse aqui, galera Eu vou até fazer Esse aqui que tá todo cagado Senão isso vai ser de manobra Esse aqui a gente vai comprar amanhã Só pra girar Não Não É Não Gente, ó Agora eu tô na nota Ó Câmera, mãe Eu já perdi Acorda, caminhar Nossa, velho Gente, já perdi Não tem quatro minutos Fala aí Dez Dezesseis 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 Vai lá, caminhar Você também existe Ó, já consegui Quanto tempo que dure essa manobra Não Quem consegue ficar assim Nossa, velho Esse aqui é difícil Ô, velho Agora Agora Quem conseguir ficar Com a pontinha do dedo Por um minuto Por um minuto É rei Mas isso aqui é muito difícil Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Calma, é Força do dedo Calma, é Vai, bora de novo Você tá assim, ó Na ponta do dedo Como assim? Você passou Assim, ó Você meio que Coloca o dedo assim Mas eu tô na ponta do dedo Tô comigo Não é Não é Mano, você acha que é fácil Equilibrar na unha? Ai É mais fácil É mais fácil equilibrar no dedo Calma Peraí Davi ainda tá indo Será que Davi vai subir muito? Peraí Como assim? Peraí, bora tu de novo Que o meu calma já tá A ponta do dedo Aqui até eu consigo Não, Davi A ponta do dedo assim não É do dedo Dedo indicador Bora de novo, bora Bora Tá falando Ah Eu não consigo Não consigo Vai, bora Bora, entende de novo Porque o Cassio fica treinando, né Porque eu não treino Um treino Aqui Dois Três Ah, não foi o meu Agora bora ver Eu Só um segundo Não, bora ver De novo Dois Três Quatro Cinco Um Dois Sim Vai Bora, entendo Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Dois Quatro Dezembro Dezembro Quatro Dezembro 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 54, mano Bora ver quem passa Calma, Fábio 45, 46, 47, 48, 49, 49, 41, 42 Calma, né? Você está contando? Você está contando? 45, 46, 47, 48, 49, 45 Agora não vai na ponta 52 Verdade, calma 54 Calma, você está trafaceando mesmo, filho? Não, velho, não consigo pôr na ponta do dedo Vai, então não tem câncer nem câncer Vai, você deu de novo, eu já fiz 54 Não, não sei Vale Ah, então eu ganhei Minha ganhou, então você Eu não consigo pôr na ponta do dedo Como assim, assim? Eu não sou mito porque não foi um minuto certeiro Pode falar, meu amigo, quantos minutos? Exatamente 3 Bora acabar com o vídeo Tchau, tchau, gente Pois é Tchau, tchau, meus queridos Peraí, calma Nossa, velho, que isso? Galera, então se você gostou de me inscreva aqui no canal Mete o dedão aqui no like Inscreva no canal do Caio Peraí, falou o que, filho? Galera, apoia Se vocês conseguiram tudo isso aí, a gente faz mais de 20 de inscritos Você pode entrar nas redes sociais, que é o Facebook, mas eu não sei nada, né? Eu tenho um capô Peraí, não estou pronta nessa época, só tem 23 inscritos Não posso fazer isso agora Então, quando eu tiver uns mil inscritos por aí Não, dois mil É, dois mil Minha foto eu vou dar no Facebook com 23 inscritos Então, galera, tamo junto, falou Minha foto eu vou dar no Facebook, mas eu não sei nada, né?